Lá por fora, o Sr. Moreno já venceu hoje com o Cafezito e o Jambu. Reis das Américas está lá do ar, as moradais e moradais. Está toda a tropa de choque no hipódromo da Gávea. E lá por fora, o nosso furacão do Boa Estrela. Faltando apenas o King Harold. Vai chegando o King Harold. Coloca-se o King Harold, vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. Dá atenção, foi dada a partida. Tropeçou no pulo de partida, sobrou para a última colocação, Maraldi. Toma a ponta, Leste em Colin, King Harold em segundos. E lá por fora, avançando, Jambu em quarto, Highland again. Em quinto, zero, Vezera em sexto, Luke Forrestaz em sétimo, Rayleigh. Oitavo, nosso furacão. E nono, o Rei das Américas em décimo, Maraldi. Final da reta oposta, Leste em Colin, só com o corpo inteiro, King Harold em segundo. Lá por fora, Jambu em terceiro e em quarto, zero, Vezera. Atacado pelo Highland again. Em sexto, lá por fora, Luke Forrestaz em sétimo, Rayleigh. Oitavo, Rei das Américas. E nono, atua lá por fora. O competidor, nosso furacão, último, Maraldi. Entram pela grande curva, Leste em Colin na ponta, King Harold em segundo. Jambu já balançado em terceiro. Highland again, quarto e em quinto. Lá por fora, Luke Forrestaz, zero, Vezera. Vai se chegando em sexto e sétimo, Rayleigh. Omtor na curva de chegada e entram pela reta final. Leste em Colin tem a ponta. Highland again, uma boa passagem lá por dentro. Já entrou segundo, avança sobre o ponteiro. Em quarto, Jambu em quinto, zero, Vezera. Pisar os quatrocentos do vencedor. Avança por fora, Highland again. Vem com pressão, já dominou. Livrou cabeça e pescoço, levantagem. Leste em Colin em segundo, com um zero, Vezera. Aqui por fora, pisar os trezentos do vencedor. Cá por fora, vai avançando o zero, Vezera. Sobre o Leste em Colin e sobre o Highland again. Pisar os duzentos do vencedor. O zero, Vezera, avança aqui por fora. Tenta a primeira colocação, justamente com o Highland again. Highland again. Leste em Colin, o zero, Vezera. Três em linha. Lutam pela primeira. Leste em Colin vai voltando. E o zero, Vezera, avança por fora. O zero, Vezera, tenta a primeira colocação. Leste em Colin, o zero, Vezera. Leste em Colin, um corpo inteiro. Meio corpo, avança o zero, Vezera. Cruza uma faixa final. Leste em Colin, o zero, Vezera. Highland again. Maral, Jambu, Luke Forrestaz. Nós e os demais vamos aguardar o placar. Em grande...